Meu Deus do céu! Mano, eu sou muito feliz de gravar com vocês aqui, tá ligado? Mas certas horas eu... Vou mandar de uma vez. Fala, rapaziada! Alô, Geração Z! Hoje é sobre combinações de comidas que o brasileiro normalmente faz. É isso, Alberto? Parte 2. Porque o outro que eu fiz, em termos de visualização, o senhor Naná veio sorrindo à toa, né? Chama esse garoto e faz o mesmo tema. E estamos aqui! E vai deixando aí comidas que eu não vou mostrar hoje para fazer o terceiro, pelo amor de Deus, pô! Cheio de quantinha para pagar. Naná Tour. Esse aqui é o Naná original, lata. Hoje eu vou de garrafinha. Eu lembro uma vez que eu estourei isso aqui no chão no colégio, deixei cair, blau, explodiu. Triste, inclusive. F no chat. Aí, a diretora, dona Florice, ela chegou e falou assim, tipo, isso que você fez está errado, né? Só que foi um acidente, tá ligado? Aí ela veio e para me castigar, ela puxou a minha costeletinha assim, aí eu... Que isso, dona Florice? Um beijo para ela. Vou me deliciar dessa brincadeira gaseificada. Amor em forma líquida. Pegaram o amor sólido, derreteram ele e virou isso aqui. Mas amor não é sólido, né? Amor é uma coisa meio abstrata, né? É atitude, né? Tá ligado? Amor é atitude. Quer saber o que é o amor? Ouve Rita Lee. Amor é... Latifúndio. Tá ligado aquela música dela? Combinações de comida parte 2. Temos várias combinações hoje aqui, inclusive da outra vez, a galera ficou estressada. Galera, especificamente de Belém do Pará, porque você me deu o açaí errado com peixezinho frito, tá? E eu experimentei, eu falei que achei ruim e a galera veio me criticar por causa de um erro de produção teu. Tá ligado? Não é querendo te prejudicar, Roberto. Mas a gente não tem o mesmo açaí deles. O deles que é bom, cara. Eu não posso fazer nada. O deles que é bom, mas e aí? Cadê? Vamos lá, pô. Eu quero ir lá, eu quero ir lá. Passando a pandemia... Passando a pandemia, eu estarei em Belém do Pará provando o verdadeiro açaí com peixe frito. Se eu falar em pandemia, o senhor está testado, né? Estou testado, graças a Deus. Tudo certinho. Espetadinha aqui, ó. Estou muito feliz para esse primeiro alimento que a gente vai ingerir, que é o pãozinho de queijo. Uh, galera de Minas! Alô, Juiz de Fora! Alô, BH! Praça Savassi! Pô, eles falam muito bonitinho, mano. Não dá para se estressar com a galera mineira. No vídeo anterior, a galera de Minas já veio, pediram lá incessantemente, para a gente falar do pãozinho de queijo misturado com outras coisas que eles costumam comer lá assim, né? Não, a gente trouxe uma combinação que foi sugerida, que é pão de queijo com sorvete. Ah, que isso! Aí é doideira! Aí é doideira! Vocês comem isso mesmo? Que isso! Esse sorvete aqui é napolitano? Posso experimentar? Pode! Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, a menina me ensinou... Pô, cara! Pão de queijo, vocês compraram que horas? Tá durado! Os mineiros vão se estressar, mané, porque... Eu vou dar o meu veredito, Roberto, independente! Se tiver ruim, eu vou falar que é ruim, eles vão se estressar! Aí, só para vocês entenderem, com a produção, tá? Roberto Loyola é o nome dele. Ó! Mas se a gente estiver comendo errado, a gente vai em Minas e prova o certo lá também. A gente está comendo errado para ter o pretexto de ir lá visitá-los, né? Ficou aqui, ficou bonitinho, mané. Aí! Com recheizinho de sorvete. Ei, tu viu como é que eu... A dificuldade, meu irmão? Sensacional! Papo reto! Acertaram! Se não estivesse tão duro! E aí, bom, elefante? Uma delícia! Parabéns a todos os envolvidos! Eu chego em Minas Gerais, a primeira coisa... Cadê o pãozinho de queijo? Cadê o doce de leite? Cadê o naná? Do c... mesmo! Só pelo entretenimento, Roberto. Like e inscrição, já está dado o recado. Com atitude! A rapaziada do Rio Grande do Sul também deixou a sua contribuição, Roberto. Pediram para eu experimentar bolo com salame. Quem sugeriu foi a Alana Joaia. Ela falou que isso é para os lados da Colônia. Ah... Um bolo com salame. Alô, pessoal da Colônia. Muito obrigado por isso, por me trazer essa experiência. Cara, eu queria cobrir assim... Caraca, parece um sashimizinho, manê. Quereca aí, galera! Rapaziadinha, meus gaúchos. Eu vou ser sincero, Roberto. Olha! Interessante! É bom? É! Tem um salgadinho ali de leve com salame e o bolo de chocolate muito doce. Mas eu acho que a gente podia provar o bolo certo no Rio Grande do Sul. Ah, vamos lá, por favor. Eles me ensinaram o sashimizinho. Se tiver salame e bolo aí, gente, junta os dois para vocês verem só. Vai deixando o seu likezinho. Insc... Caraca, o Roberto me interrompeu na hora de pedir inscrição. Isso nunca aconteceu, mano. Tu está vendo o Guaraná? O que ele está fazendo com a gente? Aproveitando essa audiência, tira a câmera do tripé e traz na minha cara que eu tenho que falar que a gente está comemorando o centenário do Naná e você pode ser sócio dos 100 anos. Sabe como? Tem um link na descrição. Você vai clicar e vai se inscrever e ser sócio. E você pode começar ganhando mil reais. Vai ter promoções, prêmios e muito mais. Desce aí, clica e seja sócio. Por que você desarmou o meu estúdio assim, velho? Perdão. Volta lá. Eu me emocionei. Mandaram uma combinação que parece que inventaram, porque eles estão mais preocupados em conteúdo. Eu acho que o que importa é que o nosso inscrito está brasileiro e aí é uma combinação brasileira, ainda vale. Olha que não tem inscrito só brasileiro, não, hein? Vou só me comunicar rapidinho com algum inscrito norte-americano que pode ter um perdido, cara. Tá, tá bom. Hello, my friends. I'm a Diogo Defante and play content for the Guaraná Antarctica. But you don't understand more or less and you speak a little Portuguese. Don't understand. No final das contas, tu não vai entender. Ele que lute e aprenda a língua portuguesa. Vamos para a comida que o Guilherme sugeriu. Não! A combinação? Pensaram que tinha me demitido, né? Tá maluco? Essas brincadeiras pegam, Robertinho. O quê? Filho. Vamos provar a sugestão do inscrito, por favor. Vamos, vamos provar. Bolo de chocolate com feijão. Meu Deus. Ele é brasileiro, sugeriu, a gente vai provar. Não, com certeza. Vamos provar. Se ele pediu, eu estou aqui para isso, mano. Eu sou bobo da corte. Eu estou aqui para lá. Olha lá, ele vinha, né? Produção, traz aí o feijão, mas tem que ser aquele carioca, tá ligado? Feijão carioca, sim. Cadê? Cadê o feijão carioca? Pode voltar. Cadê o carioca? Isso é feijão carioca. Esse aqui não é o carioca. Não, pode mostrar. Não, o carioca é o preto. Não, isso é feijão carioca. Pode ir em qualquer mercado, está escrito feijão carioca esse. Então, erraram. O preto é o carioca. Pode levar lá, ele traz o preto para o pai. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não vou entrar nessa discussão. Esse é o feijão carioca? Esse é o feijão carioca. Está vendo? Que é o feijão que vocês aqui comem quando é feijoada, quando é um evento. Lá, todos os dias, é um grande evento. Vai se tratar, garoto, outra vez. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma doideira, ó, Betinho. Mano, eu sou muito feliz de gravar com vocês aqui, tá ligado? Mas certas horas, eu fico repensando, mané. Você tem que atender o inscrito, né? Não, claro, claro! Ainda mais que eles vão comprar o Naná aqui no Zé Delivery, com o Naná Lodovico, para eu ganhar... Vou mandar de uma vez. Nossa, isso aqui é muito... Perderam a linha. E aí, Defundinho? Uma delícia! Toma um Guaranhazinho, cara. Ah, então, era isso que estava faltando, tá ligado? Agora sim, de verdade. Pega um bolinho de chocolate aí, junta com um feijãozinho, para você ver como é que é uma delícia. Ó, porreto! Ficou bom? Ah, uma delícia. Se está tão bom, come mais, né, mano? Tem limite, né, mano? Corta aí. Já foi, pô, maluco. Uma outra combinação que temos aqui, muito pedida, foi a manga verde com sal. Vamos provar. Ó, no outro vídeo, reclamaram que a gente deu a manga inteira, que ela estava verde, e que o jeito certo de comer manga verde é com sal. Então, está aí, fatiadinha para você. Existe um jeito certo de se comer manga verde. Sim, com sal. Que, na verdade, a manga verde, a gente precisa esperar madurar. Pelo que eu entendo, tá ligado? Aí, as pessoas ansiosas resolveram arrumar um jeitinho. Então, vambora. Vamos experimentar, já estou botando o salzinho aqui, pá. Ele quebrou amargo, bonzão. Caraca, bonzão, mané. Juro para tu. Então, agora você tem que se redimir com as pessoas que você chamou de ansiosas. Ah, é verdade, eu ofendi geral, mané. E eles descobriram, mas, na verdade, eles só descobriram porque eles são ansiosos. Eu não vou voltar atrás. Vocês estavam desesperados e não esperaram amadurar a parada. Mas eu também não vou mais esperar, não. Vou jogar um salzinho e vou mandar para dentro. Ai, que delícia! Gostou desse Guaraná? Muito. Então, agora, por favor, venda para os seus inscritos porque você tem agora um cupom exclusivo de desconto no Zé Delivery. Mentira! Naná do Ludovico, a pessoa vai ter desconto para comprar no Zé Delivery. Naná do Ludovico, bota esse cupom aí e você consegue adquirir o seu Naná para poder assistir os vídeos com o Nanázinho, né? É, só que tem uma coisa que você não sabe ainda. Todos os creators aqui do canal têm esse cupom. E o que vender mais até o fim do ano, a gente vai dar um prêmio especial. Competiçãozinha? Sim! Que isso! A minha alegria depende da tristeza de um colega meu? Então, por favor, galera, Naná do Ludovico, bora? Compra aí, junta aí, mano. Pede para a mãe, para o pai, dá um jeito. Pô, Gai, se eu quero falar que eu fui campeão, por favor, pega esse dinheirinho aí e compra aí, para ajudar o pai, tá ligado? E, ó, tivemos uma sugestão inusitada justamente com isso aí, com o Naná. Combinação com o Naná, estava faltando isso. Combinação com o Naná. A Estéia Caroline comentou que faltou Guaraná com leite condensado. Realmente estava faltando. Estava faltando. Se tem uma coisa que estava faltando era um leite condensadozinho dentro desse Guaraná. Cara, eu sou apaixonado pelos seguidores aqui desse canal, mano. Eles realmente sabem o que a gente quer aqui. Ô, Roberto, eu estava agora há pouco me perguntando isso. Por que eu não jogo um leite condensadozinho no Guaraná? Tá ligado? E eles vieram certinho, moleque, o que eu queria. Bolo com feijão, tudo o que eu estava pensando. Aí, rapaziadinha, pega um leite condensado aí na tua casa, pega o Naná e vem, brinca. Moleque, deu uma reação ali dentro, hein? Esse canal aqui é uma doideira, moleque. Papo reto. Vai deixando seu like, merece. Perdeu a cor de tudo, a textura de tudo. Meu Deus do céu, cara. Eu acho que já deu, né? Peraí, peraí, peraí. Já deu ou não, Robertinho? Vamos fazer uma mistura maneira aqui. Já está bom, deixa aqui. Caraca, vamos andar. Moleque, está com uma textura, está engrossou o bagulho. Posso fazer um... Por favor, um coquetel, né? Aqui, ó. Pô, eu fui bartender, filha da... Ih, mané, não fez o barulhinho de gás, não, hein? Aqui já perde o gás? Piscina. Não, é gostoso. Calma aí, corta essa parte, ó. O público tem que ver que eu estou adorando, entendeu? Se o público pediu, né? Com certeza é coisa boa. Sim. Bom, moleque, bom. Cara, ficou tipo um orgulhizinho, velho. E o orgulh, levemente gaseificado. Gostou? Gostei, cara. A bebida é boa, então? Boa, boa. Foi uma combinação maneira. E não ficou muito doce, eu achei que ia ficar muito doce. E é bom, então, que ela pode te acompanhar agora na última comida desse vídeo. Ah, não, para, cara, que isso, irmão, não acabou, não, brother. Papo reto. Não, se liga, porque vai me dar um revertério depois, né, brother? Tem que ver isso. Tem que ver o show também, né? É, só que depois o banheiro também eu vou dar show. Pode escrever. A próxima sacanagem gastronômica... Não, mano, combinação. Combinação, perdão. A próxima combinação é do senhor Gotas de Chuva. A sugestão dele fez muito sucesso, por isso a gente vai fazer, tá bom? Tá bom. Teve 34 likes. Certamente o Brasil aprovou. Então a gente tem que experimentar sim, Roberto, eu concordo. Tragam aí, pô, a combinação dele, não sei qual é. Me traz aqui, me surpreenda. Olha aí, que maravilha. Frango... Frango com chocolate, mistura totalmente brasileiro. Que isso, irmão. Que isso, Gotas de Chuva. O pior é que vai dar visualização, mano. Vai, aí vai ter o trend. Vai ter o trend. Mas vambora, vamos para cima, pô. Não tem problema, não, irmão. Você gosta de frango? Amo frango. Chocolate. Amo chocolate. É uma mistura perfeita. Mas tem coisa que não junta, que não precisa, irmão. Mas vambora, vamos experimentar, tá bem? Estou falando aqui sem experimentar, é um erro. Você não fala das coisas sem você provar as coisas. Ai, molequinho, não esquece de ir lá no Zé Delivire, não. Essa é a última combinação? É a última. Galera, já quero agradecer vocês, então, porque eu fiquei muito feliz de estar experimentando todas essas delícias. Vambora. Você vai ter a parte 3, né? E vai ter a parte 3, com certeza. Meu Deus do céu, irmão. Vai dar visualização. Esse é o problema. Vambora. Gotas de chuva? Tamo junto. Ai, que tal, cara. Eu gostei, irmão.